Hoje é terça-feira, gente. Hoje é dia de tudo de bom. E eu, como sou sempre adepta... Que feliz! Eu fico muito feliz. Tudo de bom! Pois é. Só que não somos só nós, mulheres, que gostamos dos tratamentos de beleza. Vocês sabiam que os nossos bichinhos também se sentem bem quando são tratados? É isso. Não esse bicho, né? É só que é esse. Pois é. Eu descobri um tratamento super divertido para os cachorrinhos e eu levei os meus, o Tória e o Kiwi, para fazer os tratamentos. Eu vou mostrar para vocês. Vamos ver. O Tudo de Bom dessa semana está literalmente animal. Todo mundo sabe que eu gosto de bichinhos, né? Então eu acho que eles também merecem um tratamento estético adequado. Estou aqui com o Valdecir Silva. Tudo bem? Tudo bem. Valdecir é esteticista animal e vai contar para a gente um pouquinho sobre os tratamentos estéticos existentes. Valdecir, esteticista animal, seria esse nome mesmo que a gente usa? É, nós temos o esteticista animal, nós temos o groomer. O groomer seria um profissional muito mais qualificado tecnicamente falando, né? Então seria um profissional com mais anos de experiência, com muitos cursos de aperfeiçoamento em sinofilia. Então estudo da raça, estudo de pele, estudo de pelo, né? Seria um top de mercado hoje no mercado mundial, no mercado brasileiro. Quais são os tratamentos mais procurados? Uma tonalização para realçar a cor desse animal, para deixar ele ou mais branquinho, ou mais preto, ou mais dourado, como os dois que estão aqui hoje, né? Uma hidratação, então as escovas. As escovas de chocolate, escova de argão, hoje é o auge do mercado. Meus cachorros, por exemplo, são da Hype, da Alta Sociedade, e hoje eles têm um mega evento. Queria saber com você, o que a gente pode fazer neles hoje? No Thor, nós iremos fazer, então, um banho de ofurô relaxante, para ele ficar bem bonitinho. E na Kiwi, então, a gente vai fazer uma escova de argã. E depois nós vamos terminar com um penteado especial para os dois, para eles irem para a festa. Vamos tratar dos bichinhos? Vamos lá. E agora vamos começar a cuidar do meu piquititico. O Thor é um cachorro bem agitado. Teria indicação de fazer esse tratamento com uma certa frequência? Isso, para cães mais agitados, pelo menos uma vez por mês, esse tratamento, ou às vezes, aquele, ou um gato, ou um cão muito agitado, ao invés dele tomar banho semanal em banheira normal, ele poderia fazer esse banho semanalmente na banheira de ofurô. Você está fazendo uma massagem nele, é isso? É, algumas regiões musculares, né, da coluna, né, na parte dianteira do animal e também na parte muscular traseira, para justamente ele já dar essa acalmadinha. Ele já sentou, já está bem tranquilo, mas com esse aroma, então, ele fica inalando mais tempo e isso ajuda na qualidade do banho para ele. Ai, agora ela chacoalhança, né? Aqui é uma máquina para secar ele. Isso, é uma máquina especial para secar animais. Alguns animais, especialmente os animais mais agitados, que não gostam do barulho do secador, do soprador, a gente até acabou usando a máquina, porque ela não tem barulho, como você está ouvindo, a gente quase não ouve mesmo, e ela tem uma luz infravermelho para ajudar na circulação desse animal, para ajudar a ativar essa pele, essa circulação dele. Agora nós vamos terminar de secá-lo com o secador e escová-lo, né, para o resultado final. Valdecir, me explica uma coisa, o que é isso que está na minha mão? É uma cápsula vinílica para a proteção das unhas desse animal. O Thor vai receber, então, a aplicação dessa cápsula, que vai proteger ele e também os familiares em casa, móveis, uma série de coisas. Tem para cães e tem para gatos. Ai, meu filho, está tão lindo, está tão peludo e cheiroso. É, agora, para finalizar, um perfumesinho, uma gravata nele. Agora estamos aqui com a pequenininha, vamos fazer o... Nós vamos fazer uma escova de argã. Essa máscara de argã é igualzinha àquela que a gente usa no nosso cabelo? Na verdade, os componentes são iguais, né, mas a máscara é desenvolvida especificamente para animais. Então, nós vamos aplicar a máscara, né, essa máscara, ela é termoprotetora, então, quer dizer, ela vai ajudar a proteger esse fio contra os raios solares ou o calor do secador, de chapinha, de babyliss, qualquer coisa que fosse passado nesse animal. E agora que ela está toda espetada, o que vamos fazer? É, agora nós vamos passar o spray à base de argã e queratina para selar de vez esse fio e acabar a escovação dela quente. Meus filhos ficaram tão lindos, tão cheirosos, tão bonitos. Ah, também quero. Será que eu ganho? Então vamos, né? Muito obrigada por ter transformado meus bichinhos, eles estão lindos e muito parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço e o precisão, a gente está à disposição. A gente vai marcar semana que vem para retocar, né? Não tem problema, fizemos. Então, e aí, meninos? Vamos? Estamos prontos? Agora eu estou bonita para cachorro, vamos para a festa. Vamos, criança. A gente estava rindo aqui pensando, né? O cachorro sai e pula na piscina ali. Gastou maior de plástico. Gastou 600 mil. Eu gostei do trocadilho final, Renata. Agora que a gente está bonito para cachorro, vamos para a festa. Gostei, achei bacana. Não, para, gente. Máscara de argã para o pelo do cachorro. Em Pirituba, o povo precisando de um chinelo e põe máscara de argã no pelo. O que é argã? Eu não sei. É caro, Zé. É coisa que mulher rica põe na cara para ficar tudo relegada, entendeu? É um óleo, sei lá, o quê? Lá da Turquia. Ah, eu pensei que fosse um personagem medieval. Para. Máscara de argã. Cachorro não gosta de coisa chique. Cachorro, meu cachorro, velho. Você já perguntou para o seu cachorro? Não, o meu cachorro, olha isso. A mulher falou para mim, compra esse cachorro, porque esse cachorro é o mais inteligente que tem. Eu falei, beleza, vou comprar esse cachorro, porque é o mais inteligente que tem. Estava louco para ver ele mostrar a inteligência. Na hora que eu cheguei em casa, ele estava comendo lixo. Mano, cachorro é cachorro. Ele quer rolar na lama, ele quer comer cocô. Cachorro faz essas coisas, não quer máscara de argã. Sabe o que acontece? Eu vou só explicar. A kiwi, ela tem esse pelinho seco e tem muito cachorro que tem esse problema seco. Eu estou te falando isso como veterinária. Tem muito cachorro que tem problema de pelinho desidratadinho. Mesmo sendo um kiwi. Mesmo sendo a kiwi. Mas qual que é o problema para o cachorro? Mas aí fazer hidratação com óleo de argã deixou o pelinho dela super sedoso e ficou bem bonito mesmo. Mas o que vai acarretar para o cachorro estar com o pelinho seco? Nada, zero. Cai, diminui queda de pelo. É uma especialista falando, ela é a veterinária. Exatamente. Especialista em frescura. Mas pode cuidar de outras maneiras também, gente. Você tem esse dinheiro, vai numa clínica que eles pegam animaizinhos da rua e dá lá para a pessoa comprar ração, antipul. Não, isso é para mulher chique, que é chique, que gosta de fazer. Mas se os caras na minha rua sabem que eu gastei 200 conto para lavar meu cachorro, uma porra na cara. Você apanha, você só foi bullying, né? Nossa, mano, lá em casa, sabão de coco no cachorro. Meu pai cata o cachorro assim no tanque, assim, ó. Aí puxa a mangueira do chuveiro, do banheiro da minha avó, isso é verdade. Aí fica cinco cachorros. Lava o cachorro no tanque. Tiago Rocha. Pera aí, atenção.